Fala pessoal, bom dia, eu cheguei atrasado, rapaz, tava dando problema ali no aplicativo de banco ali, tive que fazer recarga, mas cheguei tarde viu, não, não cheguei tarde, mas cheguei prudente, cheguei prudente eu vou, daqui a pouco eu vou ir pra Magazine Luiza, certo, só que tem aqui no banco primeiro, espero que vocês gostem, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal, por enquanto 229 inscritos, a rodoviária daqui de Presidente Prudente não tá ligada, quer dizer, a televisão, chegou o grande dia pra poder comprar o aparelho, será que vai ter na Magazine Luiza, daqui de Presidente Prudente de São Paulo, pois é, eu vou retirar o aparelho lá, com nota, garantia, eu vou tentar garantir o FIFA 20 também, certo, só que é complicado, o TLS não vai dar não viu, também, até porque eu coloquei 12 reais de crédito, então, vai ser complicado, Need for Speed também, não vai dar eu acho, parece que o aparelho tá custando 2,800, tá na promoção, vou perguntar lá, se tá 2,800, a vendedora no Whatsapp disse pra mim, que tem 3 peças, tem 3 consoles, agora do mesmo modelo, não sei, que tem o GTA V, Telestafus Part 1, Remastered Death Stranded, mas concordamos aqui, eu tô com razão, o aparelho está muito caro, assim, geralmente, não vale a pena comprar, que é quase 3 mil reais, entende, é, devido, infelizmente, por causa dessa inesperada pandemia, do Corona e dólar alto, infelizmente, encareceu o Playstation 4 também, então, imagina, como é que vai vir o Playstation 5, imagina quantas cédulas de dinheiro que eu terei que pagar, né, já que eu não trabalho com cartão, é outro problema pra ficar contando toda hora, pra ficar separando dinheiro, eu vou mostrar pra vocês o fluxo de movimento nessa manhã, de 5 de setembro, nesse sábado, chegando, chegando lá na Magazine Luiza, vou perguntar se eu posso gravar vídeo, né, pra poder comprar o aparelho, mas daí eu vou ter que passar na onde, primeiro, lá no banco, eu ia passar no banco, eu ia passar no banco de Martinópolis, mas não deu em nada, eu ia tirar o dinheiro, é, só que a minha internet, sei lá, a minha internet Wi-Fi não tava dando muito certo, daí tive que fazer recarga, talvez não tão necessário, talvez fiz uma recarga precipitada, um pouco, no banco, na verdade, sei lá. Seguem as minhas redes sociais aí, Wesley Valadão no Instagram, no Twitter, é, o Facebook, o Wesley, meu nome é completo, Wesley é parecido com Alisto Valadão, ok? E, como vocês já sabem, tem o meu canal no YouTube, que é Wesley Valadão, Wesley com L, Valadão também com L. Ali, ali na Vila Romana, tem uma loja chamada Mundo dos Games, ali tá custando o Telestafus, parte 2, é, 220 reais, eu acho, eu acho, mas eu acho que eu não vou gastar muito não, porque eu preciso comer, na verdade, também, eu não sou de ferro, então, eu, quando eu acordei, eu acordei tarde, acordei mais ou menos tarde, na verdade, eu fui tomar o café, né, tomei o leite, é, tolo, e uma bolachinha só, eu tô levando uma bolacha de casa também, pra não passar fome, é, mas eu, provavelmente, eu vou comer alguma coisa aqui, talvez lá em Martinópolis, uma açaí, não sei. Eu acabei, ah, então, eu tenho que torcer aqui ao Camelódromo, de novo, aqui o Camelódromo, eu retornei para o Presidente Prudente, então, eu tenho que torcer, cruzar os dedos, pra que tenha o aparelho lá no Magazine Luiza, mas já que a vendedora disse que tem 3 peças, então, mais ou menos, eu fico tranquilo, na verdade. Vale lembrar que esse vídeo que eu tô fazendo é na câmera padrão, né, então, dificilmente, eu vou enviar no Instagram também, porque é um vídeo longo, né. Então, então, como todos já sabem, talvez, o Presidente Prudente, quer dizer, o Oeste Paulista, o Oeste Paulista, ele avançou pra fase amarela, sábado, hoje, o comércio abre 9 horas, já abriu até meio-dia, então, aproveitar logo pra comprar e, sei lá, pra que eu não perca logo esse aparelho aí. Eu pensei que só tinha um, parece que chegou mais, não é verdade? É, vou tirar o dinheiro. Eu fui no banco ali, não tem como nem sacar, pelo amor de Deus. É, Vila Romana. É, o Calçadão de Prudente, tá movimentado já aqui de manhã, hein, misericórdia. Eita, que linda. O banco, tô caçando o banco, acho que o banco é lá pra frente. Rapaz, solteiro ali. Tem que aproveitar, galera, porque, na verdade, tá foda. Aproveitar aqui, porque... Aproveitar, vai lá saber se os povinhos conseguem comprar o aparelho aí. Tô complicado mesmo. Mas tem bastante gente aqui, meus misericórdia. Como que o Prudente atrai o público? Tá indo? Pra quem fala pra não aglomerar, eu tenho uma certa aglomeração aqui no Calçadão, né? Aglomeração, não. Mas é complicado. Enchei de eruola também, né? Ah, música. Ah, música doida. Tá movimentado porque dia 7 é feriado, né? Independência do Brasil. Caramba. Galera, galera, galera. Que trabalho pra tirar um dinheiro, hein, fi? É, claro, se você for... Quando é questão de dinheiro, é difícil, né? Tem que ser difícil, infelizmente. Mas eu consegui, né? Pois é. É. Agora, vamos lá se vai ter o console. Magazine Luiza. Vou perguntar pra vendedora lá se tem como... É, gravar o vídeo. E etc. É a pedra da vendedora, sei lá. Eu vou nessa magazine aqui, ó. Tá vendo? Pois é. Acho que eu tenho que passar álcool em gel, viu? Aê, 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 aê. Consegui meu sonho. Realizei meu sonho. Só que agora eu não posso fazer o unboxing. Eu ainda estou em Presidente Prudente de São Paulo. Ok? Então, o comércio de Presidente Prudente está cheio aqui, viu? Sinceramente. Avançou pra fase amarela. Mas está cheio. Galera do Instagram, Facebook. Realizei meu sonho de comprar o Playstation 4. Sobrou um na Magazine Luiza. Está escrito Magalhã e Magazine Luiza, viu? Está aqui. Certo? É 3 mil. Paguei 3 mil praticamente. Com o jogo. Com o jogo separado. O FIFA 20. Mas acho que não vou comprar outro jogo, não. Porque é tudo caro. Mas o comércio de Presidente Prudente está tudo... Está cheio aqui, né? Já que a vossa de fase amarela, né? Sei lá. É. É... Eu comprei na Magazine Luiza mesmo, galera. Eu vou mostrar pra vocês a sacola. Magalhã, né? Está escrito. Só tem... Só tem um só. Só tinha um. É... Por isso que é bom comprar aqui em Presidente Prudente. A Romeira parece que acabou, hein? Na verdade, na verdade, verdadeiramente... O comércio está cheio. É... Galera, eu estou na Vila Romana. Está conhecida 25 de Março daqui. Vou dar uma pesquisada. Mas aqui o comércio está... Está tipo cheio. Né? Aqui, galera, é a Vila Romana. Está 25 de Março de Presidente Prudente de São Paulo. É, galera. O meu PS4 aqui, viu? É. Eu... Eu acabei entrando com vários contatos aqui, né? No WhatsApp. Sobre questão do PlayStation 4, né? E o que acontece? É... Acontece o seguinte. É que tem loja que é meio desconhecida e não garante, né? Não garante a nota fiscal. Mas sim aquela garantia mesmo. Então eu acabei comprando o Magazine Luiza também por nota fiscal, né? Mas... Sei lá, cara. Mas eu paguei muito caro, né? 2.800 é... Já estava 2... Está muito caro. Agora diminuiu, mas barato. Mas está caro do mesmo jeito. Estava, né? Crash Bandicoot. Aquele do Play 1. Legal, legal. Ai, tudo chico aqui, galera. No mundo dos games. No mundo dos games. Aqui. Então, galera. O que acontece? Simplesmente, eu perguntei para a vendedora ali da casa da Magazine Luiza. Se eu podia gravar vídeo ali dentro da loja, né? É... Internamente. Só que falou que tinha que pedir autorização, solicitar autorização. Mas só que quarta-feira eu gravei vídeo ali, né? Só que não pedi autorização nenhuma, né? Não foi pedido nada. Então, aqui na Vila Romana, eu perguntei ali, né? No mundo dos games, né? Uma loja aqui. É... O que acontece? O The Last of Us está partindo, está custando a partir de... Quanto mesmo? 250. E o Resident Evil 3 Remake está custando... É 180. Acho que é 180, né? Opa, mas tem umas gatas aqui no Imprudente, vou falar a verdade, hein? Então, o restaurante aqui, Imprudente, vai estar meio aberto, viu? Acho. Avançou para a fase amarela, ó. Tô com gata morrosa. É bom vir aqui em Imprudente de São Paulo. Tem até um cantor ali. Pois é, pessoal. O que acontece? Eu comprei, né? Eu tô tomando um cuidado muito enorme. Pra não bater o videogame, entendeu? Tô com muito... Muito zelo desse aparelho aqui. Porque... O que acontece? É... Nem deixando no chão eu quero deixar, entendeu? Mas hoje... Eu deixei no chão aí, tinha que colocar porque o aparelho tá pesado, né? E... E outra. O aparelho já deu uma batidinha aqui na... A caixa já deu uma batidinha na... Na minha perna. E tem que tomar muito cuidado, muitas precauções. Quando eu fazer o unboxing lá... E... Quando eu começar a jogar definitivamente o aparelho... Simplesmente eu vou ter que fazer o quê? Deixar ele bem limpinho. Ter zelo, entenderam? Pra não sujar nem nada. É... Deixar no estado de novo pra saber se futuramente... Né? Eu vendo e compro o Play 5, né? Sim, galera. O que acontece? Tava muito difícil comprar um PlayStation 4. Porque eu sou um desempregado. Vamos dizer... Vamos entender aqui o seguinte. E... E nessa pandemia... E dólar alto... Nós sabemos que encareceu. Que encareceu os produtos aí, né? Inclusive o PlayStation 4 que eu comprei por 2.800. Lembra quando eu disse 2.900? Então... Caiu o preço... 2.000 e... E quanto? 2.800. Entenderam? Então... É... Na verdade fez bem eu esperar até sábado. Eu vim aqui... Eu vim na Magazine Luiza quarta-feira. Mas eu... Hoje eu vim... E consegui comprar mais barato, na verdade. A pena que essa sacola não tá tão reforçada, né? A sacola tá um pouquinho furada aqui. Mas poderia vir uma duas sacolas da Magalu... Da Magazine Luiza, né? Pra dar aquela reforçada no aparelho. Entenderam? É... É filho... Eu tô com o aparelho turbinado, ou não? Sim... É... Só que eu não entendi até agora. Eu entrei em contato com uma vendedora da Magazine Luiza... Pelo WhatsApp... Disse... Afirmou que... Que tinha 3 peças no PlayStation 4. Sendo que hoje... A outra vendedora... A outra vendedora disse a mesma coisa que era... É... Que só tinha um aparelho só. No PlayStation 4. Então... Fez bem aqui, na verdade, de comprar. Pois é... Lindíssimas aqui. Tem gatas aqui em Presidente Prudente, hein? Mas então... O que eu vou falar... O povo aqui, ó... O comércio tá meio que cheio. Cheguei aqui... Já tava... Tava mais cheio do que agora, na verdade. Pelo que eu acho. Mas... Mas então... Eu acho que... Eu acho que eu vou ficar... O quê? Um bom tempo aqui em Presidente Prudente. Até porque ele avançou pra fase amarela, né? Mas tem que tomar muito cuidado com esse negócio de Corona aí. Que Martinal... Presidente Prudente... Infelizmente, o Presidente Prudente aumentou, né? Inesperadamente. Então... Vai dar muita dó de abrir esse aparelho aqui, viu? Fazer o unboxing, viu? E tem o FIFA 20 aqui, como eu já falei, viu? Tá? É o aparelho nacional. Ok? Talvez o último modelo. Não sei. Último fabricado, na verdade. Não sei. Mostrar aqui a outra parte. Tá aqui... Eu não vou falar dos jogos, não. Mas eu já falei já, né? Tá aqui, ó. Magalô Magazine Luiza. Então... É... Um ano de garantia. E sete dias pra poder trocar o aparelho. Coisa do tipo. Olha... Vou falar a verdade. Mas tem eventuais solteiras, hein? Isso. Sinto-se sensibilizado. O Camelô. O Camelô. O Camelô. Camelô. Caralho. Magazine Luiza, ó. Ainda tá aberto aqui, ó. Já passou de uma hora. Uma hora, basicamente. As Bahia. Tá aberto. Daqui a pouco eu vou almoçar, na verdade, né? Pois é. Galera. O PlayStation 4 é o meu terceiro console da Sony. PlayStation. Eu tive o Play 1. O Play 2. Eu tenho o Play 2 ainda, pirata. O Play 1 acho que ele danificou. E esse é o meu terceiro console. É o PlayStation 4. Ainda tá assim, ó. Camelô. Em reforma. Então, pessoal. Eu estava em dúvida em comprar. Em optar pelo Resident Evil 3 Remake. E o Telestra faz parte 2. Só que daí eu não acabei preferindo. Por quê? Por que eu não acabei adquirindo? Porque ambos são caros. Na Vila Romana. Até porque eu ia gastar dinheiro, né? Mais ainda. Na verdade. Então, até agora já tá legal, né? Fechado, ó. Sábado de tarde, ó. 3 e 18. Aqui tem... Obrigado. Ah, Nagai. Aqui em Prudente, Avenida Brasil. É, F. Então, pessoal. Acabei de almoçar, né? Nem almoçar foi, sei lá. Mas, simplesmente, eu comi uma comida ali, né? Tinha que comer, não tinha jeito. E eu queria um suco natural. Até agora eu não encontrei. Né? Complicado. É. Pois é, galera. Eu decidi vir embora, viu? Eu acho que sim. É, galera. Eu cheguei em Martinópolis. E... Eu só não vou chegar em casa agora. Eu acho que vou ficar o dia inteiro na rua. Porque é final de semana. Então, cheguei, né? Estou em Martinópolis. Voltei, tá? Eu estava pensando em ficar mais tarde lá. Em Presidente Prudente. Pra... Pra dar um pouco no parque, shopping. Mesmo no Corona. E... E o que mais? Ver uns tablets pra minha mãe também. Mas acabei voltando cedo. Então, galera. Esse vídeo aqui é lá de Presidente Prudente de São Paulo, certo? Que é quando eu acabei de comprar o Playstation 4. Bom dia, primeiramente, na verdade. É... E vai ter em unboxing. Aguardem ainda não abrir o Playstation 4 desde 7 de... Ou dia 5 de setembro. Ok? Vai ter o próximo vídeo aí. E aí E aí Obrigado.